Mas vamos mastigar devagar! E aí é que eu vou fazer? Soluço vem aí! O soluço já chegou! Meu soluço não passou! Minha barriguinha pulou! Come muito! Não é legal! O soluço logo vem! Eu vou passar mal! Mas se isso acontecer Pra tentar resolver Um pouquinho de água Eu vou beber! Se comer, comer, comer E o soluço aparecer Se o frio chegar e o Barulho escutar Preste muita atenção E não se preocupe não Todo soluço tem solução! Se comer, comer, comer E o soluço aparecer Se o frio chegar e o Barulho escutar Preste muita atenção E não se preocupe não Todo soluço tem solução! Todo soluço tem solução! Todo soluço tem solução! Tchau! 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 Eu disse a Josué, se vence pela fé Só vence quem tem fé, somente pela fé Eu ponho essa muralha lá de Jericó Debaixo do teu pé, debaixo do teu pé Viu Josué? Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Vem marchar comigo em volta de Jericó Muralha vira pó, a ela vira pó Vem tocar trombeta, me faz só um lacinho E ela vai cair, e ela vai cair Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Deus disse a Josué, se vence pela fé Só vence quem tem fé, somente pela fé Eu ponho essa muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Vem marchar comigo em volta de Jericó Muralha vira pó, a ela vira pó Vem tocar trombeta, me faz só um lacinho E ela vai cair, e ela vai cair Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa! 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 Pisa, pisa! Pisa! Pisa, pisa, pisa! 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 Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí Pega aí! Pisa na muralha, pula na muralha Pula na muralha, por cima da muralha O Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, vai pisando na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pisa, pisa, pisa Pula na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha